Salve, salve rapaziada, salve, salve, Dudu Lamaceno na área, pra mais um conteúdo aqui no BL, um conteúdo novo que eu dei vontade de fazer, vou fazer, que é o React, reagindo e comentando a entrevista coletiva do treinador Enderson Moreira, que concedeu no último domingo após a derrota por 2x0 pro Atlético Goianiense, tá? A entrevista dele feita pelos repórteres, pelos setoristas do Fortaleza, e eu vou colocar aqui na tela, vou acompanhando, vou pausando quando eu quiser ir comentando com vocês, tá? Antes disso, quero pedir o teu curtido, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho, é super importante, rapidinho tu faz isso, curte o vídeo que ajuda demais, demais mesmo, vai? Se inscreve no BL caso ainda não seja inscrito e manifeste tua opinião lá nos comentários. Deixa eu colocar aqui na tela a entrevista coletiva, eu vou assistindo quando eu quiser o pauso e coloco aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Ah, a questão não, gente, a gente não pode agora, num momento de derrota, transformar que tudo foi errado, que nada funcionou, a gente tem feito... Beleza, não podemos achar que tudo tá errado, ok, tem muita coisa errada, tudo, talvez não, o Ederson demonstra outra postura e tal, mas que é no mínimo estranho esse sumiço do Bergson, que não é, assim, meu Deus, um craque, o Bergson, o que é que ele tá fazendo, que não entra, né? Mas, pô, o Ederson vem tendo oportunidades, o Ederson que jogou pouquíssimo, tô falando em minutagem, nos últimos dois anos, e o Bergson que vinha sendo aproveitado, que vinha fazendo boas partidas, né, gols, bem, bem presente lá na frente, simplesmente desapareceu, sumiu. Aí eu discordo do Ederson, mas deixa ele complementar aí a resposta dele. Observações, é claro que a gente sempre espera mais, acho que a gente teve um jogo controlado, assim, o atleta jogando na sua casa, assim, abriu mão um pouquinho do jogo, a gente teve que propor o jogo, criamos situações boas, poderíamos ter saído na frente, infelizmente, a gente acabou perdendo algumas boas oportunidades, e aí com o gol deles, a gente teve que correr atrás, teve que buscar, e infelizmente o resultado foi, foi péssimo, assim, apesar de achar que a gente poderia ter saído com o resultado. A gente poderia ter saído com o resultado, a gente teve um pênalti lá pra converter nos pés do Juninho, a gente teve tudo pra construir ali, a gente poderia fazer a mesma coisa do Atlético, caso tivéssemos convertido o pênalti desperdiçado pro Juninho. Eu não acho que foi uma partida tão apática, foi um jogo em que, jogo equilibrado, onde a equipe que talvez saísse na frente. Ok, não foi uma partida completamente apática, pra mim é uma partida apática, que, meu Deus, que lástima foi contra o Sport, que a gente teve poder de reação zero. Na partida contra o Atlético de Juninho, a gente até foi melhor que o adversário em muitos momentos, né, tivemos, de novo, novamente, batendo nessa tela, batendo nessa tecla, tivemos a oportunidade de abrir o marcador, mas, assim, não foi nada primóvel não, Ederson. A gente tinha uma chance enorme de poder vencer o jogo, quando a gente teve essa oportunidade, acho que a gente precisa ter tranquilidade pra continuar jogando, não se abater em função de uma perda, de uma penalidade ou coisa parecida, a gente precisa continuar jogando, precisa... aí tem que mexer com os atletas, porque o time inteiro sentiu, do cobrador até quem não tinha nada a ver com o pênalti cobrado. Continuar jogando com inteligência, praticamente na única jogada que o Atlético foi, eles conseguiram o pênalti, né, e aí fazer um gol, e a gente precisa, acima de tudo, dar volta nesses momentos, acho que emocionalmente a gente sente demais essa situação, a gente precisa dar uma... reverter isso dentro de campo, uma postura ainda mais aguerrida, ainda mais competitiva. É isso que tá faltando, mais do que organização, mais do que qualquer outra coisa. Eu vejo uma postura diferente do Ederson, a beira de campo, que a gente não via com chamusca, por exemplo, tá? Mas os jogadores continuam apáticos, os jogadores continuam meio que entregues. E isso aí eu não sei se o Ederson consegue resolver, não sei se é com psicólogo, se é com dinheiro, não sei. Mas a apatia permanece, mas esse psicológico abalado permanece. E é o que a gente tem pedido e insistido muito com eles. Mas a gente poderia sim ter saído, mesmo depois de 1x0 pra eles, a gente teve boas chances ali no segundo tempo, bolas que passaram próximo ali da área, algumas finalizações que nós perdemos, a gente poderia ter saído com um resultado bem melhor. Agora, se eu for tirar todo jogador que tem cartão amarelo, a gente vai fazer 4, 3 substituições dependendo do jogo. Mas o Luan, aí que tá. Entendo o que o Enders quis falar, mas desde o pênalti perdido pelo Juninho, dava pra ver que ele ficou com o psicológico abatido. E a gente sabe que o Juninho é assim. Em alguns momentos, por exemplo, naquele jogo contra o Atlético Mineiro que ele fez o gol contra, ele ficou abatido num primeiro momento, teve a confiança de bater o pênalti e fazer o gol. Isso melhorou a última dele, ajudou muito no 2019 que ele fez muito bom com o Fortaleza. Mas a gente já viu em outras situações o Juninho ser muito, digamos, mimado. De não aceitar críticas. E isso já não só aqui no Fortaleza, em clubes anteriores também, no nosso rival, no Bahia. Isso é algo que você não teve tanto tempo de trabalho, né? Ficou dias com ele no rival, dias com ele no Bahia. Mas é pelo perfil do atleta. Não é pelo cartão amarelo simples. Antes de terminar, o Juninho é um jogador importante. Eu já estava sem o Felipe. O Juninho é um jogador da bola parada. E a gente conversou muito com ele pra poder ter tranquilidade. Infelizmente, naquele lance, ele acabou até perdendo um pouquinho do controle em termos de um possível escorregão ali. Acabou acelerando demais, fez a falta. Mas é os riscos que a gente tem que tomar, porque a gente precisava do resultado. E ele é um jogador que, numa bola parada, ele pode definir. Todo mundo sabe disso. Uma falta, num escanteio, em alguma situação, ele pode realmente fazer diferença. A gente precisa de uma batida rápida, bem posicionada, e de um ataque nessa bola, de atropelar ali. Mas aí quebra com a resposta anterior do Enderson, falando que o Juninho é o homem das bolas paradas. E nesse mesmo, na resposta seguinte, falando da deficiência das nossas bolas paradas. Que eu até achei pior quando o Juninho não estava. E é outro ponto. O que estava ruim com o Juninho ficou ainda pior. Mas não é de hoje que a gente é deficitário. Em escanteio é algo triste, em cobrança de falta. É difícil uma passar da barreira. Isso com o Juninho, isso com o Carlinhos que tentou, isso com o Yuri César. É um problema crônico, de fato. E atacar, a gente tem trabalhado. Trabalhei muito ontem essas possibilidades. Mas eu concordo que acho que é um ponto que a gente precisa melhorar. Porque em jogos equilibrados, a gente precisa fazer a diferença, às vezes, numa bola parada. A gente tem bons cobradores, tem bons capiciadores. No jogo contra o Atlético, era o jogo para ter sido decidido ali. Poderia ter mudado todo o panorama, né? Mudaria. Vamos lá. No mínimo, no mínimo, a gente teria saído na frente, que seria completamente diferente para o Atlético, que não gosta de propor o jogo. A gente colocaria o Atlético na sinuca de bico. Mas fomos incompetentes. Vamos fazer a diferença nesse sentido. Eu concordo. Eu acho que aconteceu o inverso. A gente poderia sair na frente e acabamos sofrendo um gol logo em seguida. E isso, claro, é uma situação que mexe com todos. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter tranquilidade para poder ultrapassar essas dificuldades. E tinha muito jogo pela frente ainda. Se fosse uma situação de final de jogo, a gente até entenderia um certo abatimento. Mas a gente tem que acreditar. Nós tivemos resultados hoje que foram... Pelo menos o pensamento do Enderson é o coerente, pelo menos o que a torcida pensa. Não foi algo no final do jogo para o Fortaleza se abater de uma forma medonha, como aconteceu. Que o Enderson consiga contornar isso. Que fica claro que a nossa visão não é apenas clubista de torcedor do lado de fora. Não. Está aí o treinador falando o que a gente fala com outras palavras. Conquistados, com dificuldade, com uma situação muito contrária à que todo mundo esperava. E são equipes que mostraram esse poder de reação. Então, a gente precisa, acima de tudo, buscar isso. Não se acomodar. Enquanto tiver jogo, a gente precisa lutar. E é a nossa cobrança diária. É aquilo que a gente tem colocado. E vamos, com toda certeza, nos prepararmos da melhor forma possível contra esse jogo contra o Atlético Mineiro. Que é um jogo muito difícil. Mas a gente tem que acreditar. Eu tenho confiança que a gente possa fazer um bom jogo. Mesmo sabendo a qualidade do adversário. E que a gente possa, quem sabe, surpreender e buscar um resultado positivo. O que a gente precisa é de muita concentração, muito envolvimento, muita força, muita energia. Para a gente poder fazer um bom jogo. E a gente vai preparar bem para essa partida. Obrigado, professor. Pronto. Aí a entrevista coletiva de Enderson Moreira. E eu fiz esse react aqui, reagindo a cada resposta. Pelo menos quando eu achei necessário. Do treinador. Formato diferente. Formato que eu não costumo fazer aqui. Já vi outros amigos aí de YouTube fazendo. Sobre futebol, entrevistas e tal. Trouxe aqui para vocês, trazendo a minha opinião. Fica também liberado aí a participação de vocês. Se você estiver assistindo no momento que sair o vídeo. Está em formato de estreia. Então você está participando pelo chat. Se você estiver assistindo depois, não tem problema também. Deixe sua curtida. Se você gostou, se você gostou e quer que continue nesse react de entrevista. Ou até mesmo de outros conteúdos do Fortaleza. Entrevista de técnico, entrevista de presidente. Comenta assim. Continua com o react. Continua com o react que eu vou entender que vocês gostaram. Se flopar também, eu desisto e partimos para outro. Mas eu não deixo nunca de tentar. Beleza, rapaziada? Então é isso. Um abraço. Até a próxima. E bora, Leão. Valeu. Fui. Fui.